O meu povo, ao longo dos tempos, ele vem sofrendo vários tipos de crime, né? Mas em referente a esse, a usina elétrica, a rompimento da barragem mariana, foi um crime muito gravíssimo, né? Um crime maior ambiental do mundo. O nosso povo, ele sofreu um grande impacto com isso, porque o nosso povo, ele tem a cultura com o Rio Doce. E nisso, a gente era dependente do peixe, da caça e da água do Rio Doce. O povo Krenak sempre viveu as margens do Rio Doce. E depois do crime cometido há dois anos pela empresa Vale, o nosso povo foi impossibilitado de praticar o que há de mais sagrado, né? Que é o ritual dentro da água do rio, do atu. O povo Krenak sempre viveu as margens do Rio Doce. O povo Krenak sempre viveu as margens do Rio Doce.